Música Vou te mostrar o meu poder Você vai ter a enlouquecer E desejar o meu amor Você Preciso dizer E você nunca vai mentir pra mim O seu olhar é meu amor Vou te mostrar a uma volta do mundo E eu me lembro de sentir todos os meus problemas E eu me lembro de sentir todos os meus problemas E tá feliz que tá solteiro E joga a portinha pra cima e vem tudo E eu me lembro de sentir tudo de novo Vou me dar um beijo de todos todos os meus sabores satisfais Vem, 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 vai Invade o meu corpo E me estreia a cor, vem E me estreia a cor, vem, vem, vai Ouais, é melhor Obrigado.